Bem-vindos a mais um vídeo de tutorial aqui no espaço do Multimedia eCommerce, no canal do Multimedia Info. Estamos aqui na tela inicial do nosso Instagram, do perfil do Multimestidor. Nesse vídeo a gente vai passar para vocês como vocês podem estar configurando a sua conta de pagamento aqui no Instagram. Então, se você já tem aí no seu perfil liberado alguma opção de monetização, a gente vem aqui em painel profissional. Você pode conferir se tem algo liberado para você, se tem alguma ferramenta de monetização, alguma opção, aqui no painel profissional. Então, vocês entram aqui em painel profissional, vocês puxando aqui um pouquinho para baixo, vocês já percebem que tem uma ferramenta liberada aqui para a gente, uma opção de monetização que é a de presentes. Então, com o passar do tempo, seu perfil vai crescendo mais e vai aparecendo outras opções de monetização. Para a gente, por enquanto, apareceu aqui presentes. Então, vocês podem conferir aqui no painel profissional. Mas qualquer uma das opções de monetização que aparecer, vocês vão ter que configurar a conta e é o que a gente vai aprender o passo a passo nesse vídeo. Assista o vídeo até o final e vem aprender com a gente. Bem, pessoal, aqui na opção de painel profissional, a gente vai entrar na opçãozinha que apareceu para a gente, seja presentes ou outra opção que apareceu para vocês. A gente vai entrar aqui em presentes, a gente vai clicar aqui em próxima etapa, comece a ganhar com os presentes. Como a gente já começou em outra ocasião a preencher nosso perfil de recebimento, de pagamento aqui do Instagram, já vai aparecer aqui a opçãozinha com o nosso nome. A gente marca e clica em avançar. Vocês vão digitar seu nome, sobrenome, sua data de nascimento, escolher o país, provavelmente, aí Brasil. Se você mora no Brasil, a gente clica em avançar. Aqui vai pedir o país novamente, escolha o seu país. Tipo de empresa, vocês escolhem proprietário único, individual, se você é pessoa física. Se vocês têm MEI ou outro tipo de empresa, vocês vão escolher lá a opção respectiva. Mas se você for pessoa física, essa opção aqui é apropriada, proprietário único, individual. A gente clica em avançar. Aqui em nome da empresa, vocês vão digitar o nome que aparece no seu perfil. Vocês vão colocar seu endereço comercial ou endereço da sua casa, cidade que vocês moram, estado, o CEP, o número do seu celular, telefone, seu e-mail. Aqui embaixo, onde tem forneço seu TIM, que você usa para declarar impostos. Vocês vão digitar seu CPF. Essa opçãozinha aqui de baixo, número de registro de IVA e GST é opcional. A gente simplesmente vai deixar em branco. E aqui na última opção de baixo, a gente marca essa opçãozinha aqui, que certifique que os números de identificação fiscal inseridos nesse fluxo são verdadeiros. A gente vai marcar aqui, clicar em avançar. No próximo passo, a gente vai digitar o nome, nome de e-mail se houver, nosso sobrenome, data de nascimento, endereço principal, coloque o endereço de vocês aí. Novamente a cidade, estado e o CEP. A gente clica em avançar. Aqui a gente simplesmente vai escolher como a gente prefere receber os pagamentos. Então, a gente pode escolher em vincular a conta bancária manualmente ou vincular a conta do Paypal. A conta do Paypal geralmente tem uma taxa bem elevada. A gente vai optar aqui por vincular a conta bancária manualmente, mas aí fica muito a critério de cada um a escolha de vocês. A gente vai ensinar como vincular uma conta bancária manualmente. A gente clica aqui, espera carregar, a gente escolhe aqui o país do banco, Brasil, nome do título lá da conta, coloquem uma conta bancária aí sua, com seu CPF, para não dar nenhum tipo de problema. Então, vou digitar em seu nome completo aqui. Aqui, pessoal, muito importante o IBAN, onde muita gente pode ficar com dúvida. A gente vai pegar esse IBAN aqui na nossa instituição financeira. Aqui no nosso caso, vamos utilizar o Banco Inter para pegarmos nosso IBAN. Aqui na tela inicial do Banco Inter, a gente vai clicar aqui na setinha para expandir. A gente aqui na opção câmbio, a gente vai clicar. A gente vai escolher aqui a opção transferência internacional. E aqui, simplesmente, a gente vai clicar em obter canal bancário. Escolhemos a opção USD dólar americano. Aqui mais embaixo, temos o que precisamos aqui, o nosso IBAN. Então, a gente pode compartilhar no WhatsApp e do WhatsApp a gente copia. Vamos mandar para o nosso WhatsApp. Aqui estão as nossas informações. Então, pessoal, a gente agora no nosso WhatsApp, a gente vai pegar, copiar as informações e pegar só a parte do IBAN. Bem, temos todas as informações aqui para estarmos recebendo remessas internacionais. Mas o que interessa aqui para a gente é só o IBAN. Então, a gente copia aqui. Pressionamos sobre toda a mensagem. A gente vem aqui na opção de copiar. Vamos colar aqui novamente a mensagem. E vamos copiar apenas a parte que interessa para a gente, que é a parte de IBAN. Então, essa partezinha aqui, IBAN. A gente clica aqui, copiamos. Vamos voltar no nosso Instagram. E colamos aqui nosso IBAN. Em IBAN colado, a gente simplesmente vai clicar aqui em vincular forma de recebimento. Na opção de adicionar suas informações tributárias, a gente vai clicar aqui embaixo. Nomezinho azul. Adicionar informações tributárias. Permitir que o Instagram use cookies e tecnologias semelhantes inseridos em WhatsApp e sites. A gente clica aqui em permitir. Tex gostaria de receber as seguintes informações sobre o multo investidor. A gente clica aqui em permitir também. Aqui a classificação fiscal já fica marcada pessoa física. A gente já escolheu isso antes. Você é um cidadão dos Estados Unidos, residente permanente nos Estados Unidos, titulado Green Card, ou outro estrangeiro residente nos Estados Unidos? A gente clica aqui em não. É claro que se você for residente dos Estados Unidos, você vai escolher sim. Próxima pergunta aqui. Você está agindo como um agente intermediário, ou uma pessoa que recebe pagamento em nome de outra pessoa? A gente clica em não. Estamos configurando uma conta própria com o nosso próprio CPF. A gente clica aqui em avançar. Aqui no próximo passo das informações fiscais, a gente vai inserir nosso nome completo e o número de identificação do contribuinte. No caso, nosso CPF. Digitamos nosso nome completo aqui. Então, pessoal, se seu nome tiver algum acento aqui, vocês vão digitar do seu nome completo sem esse acento. A gente já mostrou aqui um exemplo. Apenas por a gente colocar um pequeno acento, não é? Já mostra o aviso aqui. Então, a gente vai digitar nosso nome completo sem acento. Pais de cidadania. Escolha o seu país, provavelmente Brasil. Essa opçãozinha aqui tem um team fora dos Estados Unidos. A gente deixa marcada que isso aqui é nosso CPF. Então, temos nosso CPF, que é originalmente nosso país que nascemos, que no caso é Brasil. Então, deixamos marcado. Mas, caso vocês já tenham conseguido cidadania americana, vocês vão marcar essa opçãozinha aqui de baixo. Tem um team dos Estados Unidos. No caso, é tipo o CPF, seu nome de identificação nos Estados Unidos. A gente clica aqui em avançar. Nosso endereço já está praticamente preenchido aqui. Já tínhamos colocado antes, no começo do vídeo. Se estiver tudo certinho aí, o de vocês, cliquem em avançar ou então preencham alguma linha que estiver faltando. No caso aqui, a linha 2 está faltando. Vamos aproveitar e colocar o nome do bairro. A gente clica aqui em avançar. Adiciona o seu endereço de correspondência. Vocês conferem aí se está certo o endereço permanente de vocês. Deixem marcado. Se estiver tudo igual, a gente clica em avançar. Forneça detalhes adicionais relacionados aos seus serviços. Local de onde os serviços são ou serão executados fisicamente. 0% dos serviços serão realizados fisicamente nos Estados Unidos. 100% dos serviços serão realizados fisicamente nos Estados Unidos. Os serviços serão fisicamente prestados dentro e fora dos Estados Unidos. Então, se vocês moram aqui no Brasil, postam aqui do Brasil, nas suas redes sociais, aqui no Instagram, e vão continuar fazendo essas postagens exclusivamente aqui do Brasil, vocês vão marcar essa opção aqui em cima. 0% dos serviços serão realizados fisicamente nos Estados Unidos. Mas se vocês costumam viajar muito para os Estados Unidos, fazem muita postagem lá, costumam usar muito suas redes sociais nos Estados Unidos também, e no Brasil, escolham essa opção aqui de baixo. Se vocês são residentes nos Estados Unidos, postam muito em suas redes sociais nos Estados Unidos, vocês vão escolher essa opção aqui do meio. 100% dos serviços serão realizados fisicamente nos Estados Unidos. Mas provavelmente a maioria que vão estar assistindo esse vídeo, vão escolher essa opção de cima. 0% dos serviços serão realizados fisicamente nos Estados Unidos. A gente clica em avançar. Aqui no passo final, vamos consentir e assinar. A gente vai deixar marcada essa opção aqui. Eu consinto em fornecer uma assinatura eletrônica para as informações fornecidas de acordo com o formulário W8BAN do IRS. A gente puxa aqui para baixo. Vamos digitar nosso nome completo aqui. Lembrando que não vamos colocar nenhum tipo de assento. E também, pessoal, a gente marca aqui a caixinha. Certifique que tem autorização para assinar em nome da pessoa identificada na linha 1 desse formulário. Vamos marcar essa caixinha e clicar aqui em Next ou Avançar. Aqui a gente tem a opção de revisar. Vocês podem dar uma olhada aqui. Está tudo certinho. Aqui no final, a gente clica em Enviar formulário. Bem, aqui temos o resultado do perfil tributário. Estados Unidos, suas informações tributárias estão completas. Tem todo aqui o resumo. E também aqui embaixo, vocês podem exibir o PDF do seu formulário W8BAN ou então atualizar com informações também atualizadas. Aqui mais embaixo, a gente deixa marcado essa caixinha aqui em Entrega Digital. Economiza o papel e obtém os documentos online em vez de recebê-los pelo correio. É bem importante deixar essa opção marcada para não juntarmos tanto papel em nossa casa. A gente clica aqui em Concluído. E chegando assim ao fim da nossa configuração para recebimento através da monetização aqui do Instagram. Você já pode ganhar dinheiro com os presentes. Então, realizando esse passo, vocês já ficam preparados para receber dinheiro aqui com novas funções, novos meios de monetização que forem surgindo na sua conta do Instagram. A gente clica aqui em Concluir. E aqui na parte de Presente, vocês já podem conferir seus ganhos aproximados. Naturalmente, vai estar aqui em 0,0. Mas à medida que vocês forem postando seus Reels e as pessoas forem enviando presentes para vocês, aqui nesse 0,0 já vai mudar. Então, pessoal, a gente voltando aqui, voltando tudo, a gente vem aqui novamente no nosso perfil. Podemos conferir um Reels aqui. A gente já percebe que aparece a opção de ganho com presentes. Vamos conferir através do nosso outro perfil, vendo se a função já está ativada aqui. Se a nossa configuração já valeu. Se já atualizou. Vamos agora aqui na parte de Pesquisar. Vamos procurar pelo nosso perfil, que acabamos de configurar a conta para recebimento de monetização. A gente clica aqui em Mundo Investidor. A gente vem aqui em Unreal, Aleatório. Então, já aparece aqui a opção de enviar presente. Já temos aí nosso perfil configurado para receber monetização e envio de presentes. Aqui seus seguidores já podem comprar alguns presentes e enviar para vocês. Continue no vídeo que a gente em seguida tem uma ótima dica de investimento para vocês. E então, pessoal, a gente tem uma super indicação para vocês, para vocês que ainda não têm conta na Binance. Vocês já podem apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e abrir a sua conta na Binance através da nossa indicação e faturar até 5% em cima de nossas negociações com criptomoedas aqui na Binance. E ainda tem a segurança de estar negociando na maior e mais segura corretora de criptomoedas do mundo. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, acharam esse vídeo interessante, vocês têm amigos aí que também têm perfis de Instagram já prontos para receber monetização, enviem esse vídeo para eles, compartilhem ao máximo, curtam também para mostrar o algoritmo do YouTube que é relevante, se inscrevam aqui no canal do Multimídia Info, segue a gente lá no nosso Instagram do Multinvestor e também do Multimídia Commerce, participem na nossa área de membros, tem vídeos exclusivos para vocês lá. Acesse nosso site de Multinvestimentos, multimidiacommerce.multimediainfo.com A gente se vê no próximo vídeo de tutorial do Multimídia Commerce aqui no canal do Multimídia Info. Multimídia Info Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri